O mundo sofreu e calma Todo mundo pode ser embora Que brilha, brilha, brilha O Estado, o Estado, o Estado O Estado, a sua irmã, o seu Deus A sua irmã, a sua irmã, o seu Deus Oino, oino Oino, oino, oino Oino, oino, oino Oino, oino A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL